Olá, meus amigos, minhas amigas do JEP TV. Tudo de bom, muita paz para todos nós. Bem, hoje eu venho aqui conversar com vocês sobre as bem-aventuranças de Cristo. Uma das bem-aventuranças, o nosso Sermão da Montanha, essa melodia moral, esse código de ética que o universo recebeu. Venho falar para vocês sobre bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Cada bem-aventurança de Cristo desenvolve uma virtude, ou melhor, nos convida a desenvolver uma virtude. Cada bem-aventurança é um convite para que consigamos nos aproximar cada vez mais desse reino dos céus, que na realidade não é uma viagem para fora, e sim uma viagem interior. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Fala sobre a virtude da humildade. Sim, meus amigos, a humildade. A humildade, esse sentimento, essa virtude que nos aproxima do nosso Criador Universal. Quando Jesus fala, bem-aventurados os pobres de espírito, o que é que nós vamos entender por pobres de espírito? Nós temos a mania, esse costume, de falarmos de forma pejorativa sobre pobres de espírito. E Jesus vem nos esclarecer, através dessa bem-aventurança, que pobres de espírito são aqueles que são pobres de orgulho, de vaidade, de pretensões, de maledicência. E nos convida a sermos pobres desses sentimentos pequenos, desses sentimentos que nos entravam, que nos atravancam, que não nos deixam avançar na nossa reforma moral. A humildade. É preciso que façamos esse autoconhecimento. E para o autoconhecimento é preciso humildade e coragem para se autoconhecer. Para rompermos as barreiras desse orgulho, dessa vaidade. É um convite para que nós nos esvaziemos de ego, que nós fiquemos limpos, façamos essa faxina, indo ao encontro do nosso Criador Universal. Quando Jesus fala dessa bem-aventurança, Ele fala desses pobres espíritos, que são ricos, ricos em valores morais, desprendidos dos bens terrenos. Claro que, enquanto estamos na matéria, precisamos das coisas materiais para podermos conviver com ela aqui. Mas é necessário o esvaziamento do nosso ego. É necessário que tenhamos a coragem e a humildade de nos autoconhecermos para lidarmos com as nossas dificuldades, com os nossos apegos. É necessário que pratiquemos o desprendimento de nós mesmos, indo ao encontro dos nossos irmãos. Sim, a humildade é o que mais nos aproxima de Deus. E esse reino de Deus, o reino dos céus a que Ele nos convida, é o reino interior. É quando nós temos que internalizar, nós precisamos interiorizar esse Deus universal, para que nós possamos, na desconstrução de nós mesmos, na desconstrução das coisas que ainda acreditamos serem importantes e que elas são passageiras. Não podemos nos deixar dominar por essas coisas que são transitórias. Precisamos, sim, nos esvaziar. Esvaziarmos do orgulho, do egoísmo, da vaidade, para darmos lugar ao amor, à caridade. Sim, porque na caridade estamos de mãos dadas com Jesus. Na caridade estamos indo ao encontro desse reino universal, esse reino de Deus que está dentro de cada um de nós. Somos todos centelhas divinas. Precisamos nos oportunizar diante das verdades divinas. Precisamos nos oportunizar diante desse convite do Sermão da Montanha, para que nós possamos desenvolver essa virtude que mais nos aproxima desse Deus universal, a unidade. É preciso, meus irmãos, ser humilde. É preciso ter coragem para se autoconhecer. É preciso ter coragem para se confrontar, para que nós entendamos que é no confronto de nós mesmos que nós conseguimos instalar esse reino de Deus universal dentro de nós mesmos. Não é fora de nós, é dentro de nós. Essa construção desse reino está dentro de nós e não fora. É preciso, sim, que nós tenhamos a humildade e a coragem para que possamos nos libertar dos entraves, do pai de todos os males, que é o orgulho e, juntamente com ele, todos os filhos que ele traz, o egoísmo, a maledicência, a vaidade. Sim, vamos beber dessa bem-aventurança de Cristo para a nossa transformação moral. A humildade, a humildade nos aproxima de Deus. A humildade, a humildade nos aproxima de Deus. A humildade nos aproxima de Deus.